No Brasil, apenas 37% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres. Para refletir sobre o quanto ainda é necessário avançar nessa questão, no dia 28 de março, a UFSM promoveu o evento Roda de Debate Mulheres Empreendedoras no auditório do prédio 74C. O encontro teve como mediadora a professora Débora Bobcim, do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade. E a importância dele é olhar para a mulher como empreendedora. Então, eu acho que isso é a segunda importância, que é onde as mulheres estão empreendendo e como elas estão empreendendo. Então, a gente tem vários negócios hoje que são nacionalmente conhecidos e que são puxados por mulheres, que foram iniciados por mulheres. Então, a gente quer mostrar isso e a gente pegou casos da nossa região. Além da Débora, o evento contou com a presença de mulheres que se destacam nas suas áreas de atuação e que servem como exemplo, tanto para as alunas presentes quanto para a comunidade em geral. O debate teve a presença de convidadas que se destacam em suas áreas de atuação. Elas falaram sobre suas trajetórias e de que forma empreendem e incentivam jovens mulheres a pensar de maneira inovadora. Sabemos que para as mulheres, ainda não só no nosso país, mas no mundo todo, é um desafio maior empreender. Mas o grande conselho que eu trago é o quê? E como eu sempre me portei como profissional, como empreendedora. Que nós não podemos nos colocar como diferentes, como inferiores. E sim que somos iguais, temos as mesmas capacidades, as mesmas habilidades do que os homens. E se nos colocamos assim, acabamos tendo os resultados. Sou assistente social, moradora da periferia, na Zona Sul, no bairro Irlandia. E lá a gente trabalha com o coletivo Marias Bonitas Fazendo História. E daí a gente é incubada da incubadora social da universidade, onde eles nos dão suporte para a formação e suporte também com materiais, tudo, para que essas mulheres saiam da condição. Porque muitas da condição de violência doméstica, tudo, para que estão empoderadas tanto financeiramente, porque é importante o empoderamento financeiro, para que elas tenham autonomia na vida delas, para que realmente elas sejam livres nessa sociedade ainda muito machista. Para mim, como estou no meu desenvolvimento como profissional, e em busca desse mercado de trabalho, elas estão realmente me inspirando e mostrando que é um caminho possível, né? E para nós em Santa Maria, então, poder desenvolver novos negócios, novos produtos para as pessoas aqui, nossos alunos, e também aproveitar tudo que a Universidade Federal nos proporciona, né? A roda de debate organizada pela Agitec, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, contou também com a participação de Lidiane Bertê, a consultora em gestão estratégica de pessoas e sócia da Del Fuego Hamburgueria, Maíra Moreira, árbitra assistente pela Confederação Brasileira de Futebol e proprietária de Maíra Mastela Assessoria Esportiva, e ainda Ana Guerra, criadora da Afélia Design de Joias. Empreender, como eu estou construindo esse caminho agora, é muito mais do que ter uma empresa. É muito uma questão de autoconhecimento, de saber quem tu é, porque tu precisa primeiro estar em equilíbrio das suas emoções, entender como que são as tuas limitações e as tuas capacidades, antes de ter um negócio, porque tu vai ter que gerir tudo isso junto com uma empresa. Então, é bem legal, sabe, essas capacidades que tu vai desenvolvendo e tu vai crescendo junto com o teu negócio. E a minha mensagem, assim, que eu tenho para as mulheres, enfim, independente da área que forem trabalhar, é de se dedicar, acreditar no processo, no planejamento, no que está sendo realizado, porque a gente tem espaço, independente do que for realizar. E aí E aí E aí E aí